E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai começar o jogo aqui na cidade de Limeira Vai apitar o árbitro José Guilherme Almeida e Souza Depois de um minuto de silêncio em homenagem ao Casimiro Alves da Silva Ex-presidente do União Agrícola Barbarense de 67 a 71 Atenção torcedora, apita o árbitro, começa o jogo Bola sai com o jogador Vitinho Ele toca atrás para Vinícius Alcântara dominando Rolou para Eliandro, bateu no jogador do Independente A bola vai para fora, a arbitragem está marcando É lateral para o time do União Barbarense cobrar Vai Eliandro para a cobrança No campo defensivo Tentou, tirou do jeito que veio O Gustavo Gomes, rebateu a zaga Do União Barbarense, caiu na cabeça Do Vitinho, voltou com o Gustavo Gomes Na esquerda para o jogador Caio Dominando Caio, tentou na frente Chega o Vitinho na cobertura, recuperou O time do Independente é para Matheus Petrúlio Tentou na frente, chega Luviseto, deu na bola ali O jogador Vitinho, tira Eliandro Meteu na ponta direita, mas não tem ninguém Do ataque do União Barbarense Fica tranquilamente para o jogador Maicon Sai jogando Maicon, entrega para o capitão Que é o zagueiro Edu Brito Na direita onde está posicionado Gabriel Volta novamente para Edu Brito De perto da direita Rola a bola onde está posicionado Maicon Toca a bola ao time do Independente De novo Edu Brito O zagueirão central, capitão do time do Galo Da Vila Esteves Comecinho de partida aqui na cidade de Limeira No estádio do Pradão Placar de 0x0 Independente União Barbarense Edu Brito fez o lançamento forte e cumprido Acompanhou a zaga Acompanhou o ataque do Independente também E a bola foi para a linha de fundo É tiro de gol para o União Barbarense, Vladimir É, o lançamento foi buscando lá o Gabriel, né? Mas a bola foi muito forte Não deu para ele alcançar a posse de bola Para o União Barbarense Um minuto e meio De partida deste primeiro tempo Aqui no Pradão 0x0 Bola solta ali no meio campo Tirou de cabeça o jogador Micael A sobra de bola fica com o time do Independente Ali no meio campo Com Gustavo Gomes Atrás para o zagueiro central Edu Brito Domina Edu Vem buscar jogo O Micael Ele toca a bola para o quarto zagueiro Que é Maicon Maicon trabalha a bola Devolvendo ali para o jogador Que é Edu Brito Vem buscar jogo Camisa de número 8 Gustavo Gomes Trabalha a bola agora com Matheus Petrúlio Solta com Maicon Pelo setor esquerdo do campo Vai chegando na marcação Vitinho Rolou para o companheiro de zaga Que é o zagueiro central Edu Brito Joga pelo setor direito do seu campo Tentou na frente Bola solta ali Para o jogador que é Gabriel Vem trabalhando o time do Independente Pelo setor direito Com Gustavo Gomes Faz o giro Agora com o jogador que é Caio Toca atrás Vai começar tudo de novo Com Edu Brito Perna direita na bola Meteu para frente Buscando a colocação do Gabriel Evita a saída de bola Para a linha de lado Caiu o jogador do Independente E a bola tocada para fora Arbitragem está marcando É lateral Para o time do Galo Cobrar Vladimir É, houve uma dúvida ali Se seria para o Galo Ou para o União Barbarense Mas o assistente acabou Marcando a saída de bola Pertencente à equipe de Limeira Que já bateu Dois minutos e quarenta Dois minutos e quarenta Decorridos de partida Primeiro tempo Aqui no Pradão Na cidade de Limeira Campeonato Paulista Da segunda divisão Zero a zero Independente E União Barbarense Carrega o time do Independente Bola lá pelo setor direito Com o Gabriel Pintou o cruzamento Na cabeça do Eleandro Voltou Pelo setor esquerdo Onde está posicionado O jogador Caio Pintou o cruzamento Tira A zaga do União Barbarense A bola vai caindo aqui Na quarta zaga do Galo Com o jogador Maicon Para Edu Brito Dominou Edu Na frente ali Do jogador Vitinho Trabalha o zagueiro central Do Independente Solta a bola na direita Para Gabriel Tentou na frente Cortou No meio do caminho Rodolfo A sobra de bola É de Brandon Lá pelo setor esquerdo Tenta sua primeira descida Ao ataque Caiu Brandon A bola não saiu Chega Edu Brito Na cobertura Faz o domínio Para o time do Galo Solta a bola ali Buscando a colocação de Caio Novamente Edu Brito Pelo setor direito Na sua zaga Carrega o capitão Do time do Independente Solta a bola Para o quarto zagueiro Que é Maico Na esquerda Onde está posicionado Caio Trabalhando Caio Chega Eliandro Na cobertura Perto da esquerda Da bola Fez o lançamento De cabeça Vinícius Alcântara Cortou Domina a bola Ali no meio campo Luviseto Para o time do União Barbarense Tem o Juninho na frente Dominou Juninho Fez o lançamento Na frente Para o Brandon Subiu bandeira Marcando Impedimento Do camisa 11 Barbarense Vladimir É o Vitinho Passava pela direita O Brandon no meio O Juninho optou Pelo Brandon O passe foi muito forte Nas mãos do goleiro Mas também estava À frente O atacante unionista O impedimento Foi bem marcado Quatro minutos Decorridos De partida Primeiro tempo Aqui no Pradão Em Nimeira 0 a 0 Trabalha o Galo No seu campo defensivo Do Brito Domina o zagueirão central Trabalha a bola Érica cabeça Vê a melhor colocação Dos companheiros Está todo mundo Bem marcado Não tem opção De sair jogando Passa o pé direito Sobra a bola O Luiz Antônio Vai em cima dele Ele solta aqui na esquerda Para o jogador Caio A sobra de bola Do Independente Com o jogador Caio Tentava passar No meio de dois Foi derrubada A falta marcada Vladimir O Juninho Foi quem cometeu Essa falta Bem ali no meio campo Impedindo o ataque Nem velocidade Da equipe do Independente Falta portanto Para a equipe de Limeira Cobrar Quase cinco minutos De partida Primeiro tempo Falta para o Independente Cobrar no meio campo Vai ajeitando a bola Para a cobrança Edu Ou melhor Igor Cursino Camisa de número 7 O árbitro pede para o Juninho Sair da linha da bola Deixar que o Independente Cobre a falta Tranquilamente Aqui na intermediária Pelo setor esquerdo Quase no meio campo Vai Igor Cursino Para a cobrança Perna esquerda Na bola Recua ali Para o Edu Brito Devolve para o Igor Cursino Na cabeça do grande círculo Está marcado ali Pelo jogador Juninho Devolve para Edu Brito Trabalhando na cabeça Do grande círculo Lançamento cumprido Na ponta direita Tentava buscar A colocação Na penetração do Gabriel Protegeu a zaga Do União Barbarense A bola vai para fora A linha de fundo Vladimir Cinco minutos e trinta Decorridos de partida Deste primeiro tempo Campeonato Paulista Da segunda divisão Zero Independente Zero também União Barbarense São as emoções Deste jogo de bola Na décima segunda Rodada Desta primeira fase Da competição O goleiro Vinícius Cobra o tiro de meta Bateu ali na cabeça Do jogador Moraes Cai no meio campo Com o time do Independente Lá pelo setor direito Bola com o jogador Que é Caio Trabalhou pelo setor direito Com o Gabriel Ficou caído O jogador do Independente O árbitro está marcando Saída de bola Lateral para o time do União Barbarense Cobrar Moraes vai para a cobrança Meteu na frente Para a corrida ali Do jogador O Brandon Caiu o Brandon Caiu o Brandon Ele marcou a falta Vladimir É marcou a falta sim A chegada do zagueiro Da equipe do Independente Impedindo que o Brandon Fizesse o domínio da bola Foi o jogador Maicon Quem cometeu a falta Oportunidade para o Leão Da 13 Lá do esquerdo Do ataque Falta para o União Barbarense Cobrar Lá pelo setor esquerdo Bola parada É o mini escanteio Para o União Barbarense 6 minutos e 40 Decorridos de partida Da etapa inicial Vai chegando lá O Moraes para a cobrança Temos também o Brandon E o Juninho O Moraes e o Vitinho Estão por ali Sai o Vitinho Ficam o Moraes e Juninho Moraes e Juninho Preparado para a cobrança Um destro E outro Canhoto Barreira de dois homens Guardaçando o canto direito Do goleiro Felipe do Independente Sete minutos Agora primeiro tempo Falta para o União Barbarense Minhas Canteio Lá pela ponta esquerda Lá vem bola Na grande área do goleiro Do Galo Da Vila Esteves Dá a impressão Que é o Juninho Que vai para a cobrança Jogada ensaiada Vamos acompanhar Lá vem o União Barbarense Placar de 0 a 0 Vai autorizar o árbitro da partida O José Guilherme Almeida e Souza Demora demais Para autorizar Agora sim E parou de novo Pessoal está se enroscando Na grande área É o Caio e o João Gabriel Se abraçaram ali na área O árbitro deu uma bronca Agora vai autorizar Vai União Barbarense Para a cobrança de falta Está autorizado Correu Juninho Rasteiro Tira Caio Afasta de qualquer maneira O jogador do Independente Na primeira trave Bola solta Com o Gabriel Ramalho Escorregou Recupera a zaga do União Olha já está parando o jogo Marcando a posse de bola Que favorece a equipe Do Independente E atenção Torcedor A Rádio Brasil TV SB Notícias E FPF TV Giram o tempo E o placar do futebol Aqui no Pradão Na cidade de Limeira Decorridos Oito minutos Primeiro tempo Campeonato Paulista Da segunda divisão Décima segunda rodada No placar Brasil Você confere comigo Independente zero União Barbarense Também zero Leandro E a Rádio Brasil Rádio Brasil Futebol Show Sua tradição, ninguém supera Olha o Independente Bola solta ali na frente, dominou Tentava ali com o jogador Lucas Soares Perdeu o azar, recupera Luviseto para o União Barbarian Se soltou com o Eliandro na frente para Vitinho É para Luiz Antônio Para o jogador Luviseto Passou pela linha da bola o Juninho A sobra de bola vai ficando com o jogador Que é Mikael Dominando o médio volante da equipe do Independente A sobra de bola vai ficando com o Moraes Na linha aqui do vídeo campo Vai trabalhar tudo de novo O time do União Barbarian se tenta descer Bola solta na quarta zaga com João Gabriel Para Vinícius Alcântara Vai voltando ao time depois de cumprir a suspensão automática Contra o Jaguariuna Na direita para Eliandro Bateu no corpo do adversário E a bola vai para fora É lateral para o time do União Barbarian se cobrar Eduardo Coelho Fofão Quase 10 minutos E o começo de jogo Independente União 0x0 Fofão Prevalece a marcação né A equipe do União veio com o propósito de subir Adiantar a sua equipe Buscar a equipe do Independente Para não deixar de trabalhar Para analisar essa aposta Trazer essa bola Então vai buscar Em contrapartilha Contra um pouco de dificuldade né Na hora de você agrupar Para tentar Criar alguma oportunidade Teve oportunidade da falta lá Mas o Juninho está de brincadeira A maneira que ele cobrou Por enquanto está tudo bem Não foi em nenhum instante Assediado pela equipe da casa Para levar perigo ao gol Da equipe do Vinícius Bom jogo Daqui a pouco Acha uma tabela bem feita E sai na cara do gol A equipe do União Vem Independente Com o Matheus Petrúlio Lá pelo setor direito Na passagem Para o Gabriel Jogada de linha de fundo Parou Prendeu Chega Zaga Toca a bola para fora Lateral para o Independente Vladimir Ah o composto foi bem agora O João Gabriel Para cima do Gabriel Fez o corte O Independente segue no ataque Aí Gabriel para a cobrança Do arremesso lateral Arremesso curtinha Bola solta lá na ponta direita O Arthur marcou a falta de ataque Posse de bola do União Vladimir É se enrolou na verdade Lá o Gabriel com a bola É arremesso lateral para o União Você ligado Na TV As subnotícias Na transmissão do jogo A de Milton Mariano de Oliveira A Emily Aparecida Guimarães Dentas O Richard Wagner Lopes da Silva Bruno Silva O Rodrigo Da Coleta Muito obrigado Pelo carinho da audiência Vai mandando a sua mensagem Que nós vamos registrando Aqui no AM 690 Da Rádio Brasil Desce o União Barbarense Bola com o Juninho Tenta a batida Ele é uma resistência Pega bem o goleiro Felipe No canto direito Da sua meta Encaixou bem a bola Na primeira apontada No chute do ataque Barbarense Vladimir É abriu espaço O Juninho não pensou duas vezes Não Meteu a sapatada nela No meio do gol Fez a defesa O goleiro Felipe Vem trabalhando O time do Independente No seu campo defensivo Soltou o Edruberto Para a esquerda Buscando a colocação Do Maicon É para Caio Na esquerda Jogada ali de fundo Pinto O cruzamento Corre atrás da bola Lá o Gabriel Correu também o Matheus E a bola correu Mais que todo mundo Vai para a linha de lado Vladimir Exagerou na força O Caio Quando fez o cruzamento Não tinha ninguém na área Também não daria ninguém Na área para alcançar A bola ultrapassou Toda a extensão do gramado Saiu para o outro lado Linha lateral Rádio Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Doze minutos e meio Decorridos de partida Primeiro tempo Aqui no Pradão Na cidade de Limeira Edu Brito Domina O zagueiro central Ali na linha Que divide o campo Bola solta na esquerda Buscando a colocação Do jogador Caio Toca atrás para Maicon Na chegada do Vitinho Ele recua até o goleiro Felipe Sai jogando com a perna direita Na sua grande área Vem buscar jogo do Brito O zagueirão central Da equipe do Independente O capitão Perna direita na bola Levantou Subiu junto com ele O Moraes Recuperou Bola compreendo De calcanhar para o Moraes O árbitro marcou a falta Vladimir Está com delay também O árbitro Em segunda marcação de falta Que ele demora Para confirmar A falta foi cometida Pelo Moraes Então está com a gente É o deleito O deleito aqui em Limeira Bola solta Vem buscar jogo O time do Independente Com o jogador Que é Micael Ali na cabeça do grande círculo De novo com o Edu Brito Bola para o quarto zagueiro Maicon Trabalha o quarto zagueiro Fez a finta seca Ali em cima do Vitinho Devolveu Recuou de novo Para o zagueiro central Do Independente Edu Brito Pelo setor direito do campo Bola solta Mais à frente Com o Gabriel Fez a finta Trabalhando lá Pelo setor direito Vem a zaga Deu combate Último toque Foi do João Gabriel Para fora Vladimir Deixou a área E foi lá Dar combate na lateral Independente Vem de novo Com o Matheus Petrúlio Pelo setor direito Tentou para Gabriel Ramalho Pintou o cruzamento Chega João Gabriel Na cobertura Afasta de perto Da direita De qualquer maneira É para Juninho Tentou para Vitinho Brigando com o Maicon Domina o quarto zagueiro Chega Vitinho Na cobertura Faz o domínio Para o União Brabarense Espera a chegada Dos companheiros Já jogando pelo meio Bola solta ali Com o jogador Luiz Antônio Trabalhou Luiz Antônio Batida rasteira Pega bem O goleiro Felipe Para fazer a defesa Vladimir Segundo chute De longa distância Dado pela União Desta vez com Luiz Antônio Outra vez Defesa tranquila Feita pelo Felipe Mas faltou força Nesse chute Né Fofão Nossa senhora Mais um pouco Quebra o dedo do goleiro Para com isso Eu queria saber De quem que ele é parente Jura por Deus Olha o time do Independente Chegando Com o Matheus Petrúlio Sai da meta O goleiro Vinícius Fechou o ângulo Tira o Leandro Para frente De qualquer maneira A sobra de bola Do time do Galo Com o jogador Que caiu pela esquerda Tem o Luiz Antônio Na marcação Jogada de Lírio Fundo Pinto Cruzamento Olha o toque Pega bem O goleiro Vinícius Faz firme defesa Para o União Barbarense Vladimir As duas jogadas Lá pelo lado esquerdo A União Descendo É com o Brandon Pela ponta esquerda Chega a zaga Na cobertura Domina o Edu Brito Mete a bola Contra o corpo Do Brandon É tiro de meta Vladimir Eram dois jogadores Na marcação Ali do Brandon Ficou mais difícil O Edu Brito Fez o corte Tocou no atacante Do União E saiu em tiro de meta Você ligado na Brasil Ajuda divina Você ligado na Brasil E a Brasil ligada em você Um abraço A Cátia Manicuri Na Vila Linópolis O Maurício Andretti De Assistec Conosco Lá vem o Independente O levantamento Era para o Gabriel Ramalho A sobra de bola É do Galo Ainda no meio campo Pelo setor esquerdo Vem trabalhando Com o jogador Que é Igor Cursino Na esquerda Para Caio Deu o combate A zaga do União Para o Valência Recupera a União Vem buscar jogo Vitinho Lançamento cumprido Inverteu A jogada lá pela esquerda Na cabeça do Brandon Escorregou Mesmo assim Consertou Entregando atrás Ali para o jogador O Moraes Trabalhando o Moraes No meio Para Vitinho Trabalha Vitinho Protege De perto da direita Virou Tem ali na direita O jogador Que é o Juninho Ele toca na esquerda Era para o Brandon Chega a zaga Afasta de qualquer maneira O time do Independente Bola solta Para o Gabriel Ramalho Lá pelo setor direito Trombou com o João Gabriel E a bola vai para fora Arbitragem Está marcando O último toque do ataque Da equipe do Independente É lateral Para o União Barbarense Cobrar Já cobrado Lá vem o União Barbarense Bola solta Com o jogador Moraes Lá pelo setor esquerdo Rolou A bola Para Luviseto Para Luiz Antônio No cruzamento Era para o Vitinho Cortou Maicon de cabeça O rebote vai ficando Que o União Barbarense Que o União Barbarense Ficava ali com o jogador Juninho Recupera a zaga Do Independente Lá pelo setor esquerdo Onde está posicionado Caio Bateu contra O pé esquerdo Do Juninho A bola vai para fora Lateral para o Galo Vladimir Valeu pelo esforço Do Juninho Se jogou aí A frente da bola Mas ela saiu Pela lateral Acompanhando a gente O corpo do Vitinho A bola vai caindo ali No meio campo Tirando de cabeça O Micael Afastou Caio Meteu para frente De qualquer maneira Tentou subir junto com ele Ali O jogador Que é Juninho Vem Eliandro Na cobertura Rouba a bola Para o time do União Barbarense Tentou na frente Para o Luiz Antônio De cabeça com o Vitinho Para o Luiz Antônio Melhor no lance O quarto O zagueiro Maicon Domina a bola Para o time do Galo Rola para Edu Brito Na zaga central Trabalha Edu Brito Vem buscar jogo Que é o camisa de número 5 Que é Micael Trabalha Micael Tem ao seu lado Gustavo Gomes Trabalha o camisa 8 Da equipe do Galo Solta a bola de novo Para Edu Brito Começa tudo de novo com ele O zagueiro central Capitão do time do Galo De Limeira 18 minutos e meio Marco eletrônico da Brasil Primeiro tempo 0 a 0 Bola solta ali Com o Matheus Petrúlio Lá pelo setor direito Trabalha Matheus O camisa 10 Faz o giro por dentro Vai trabalhando Protege Tem a marcação Ali do camisa 9 Que é Luiz Antônio Ainda Matheus Solta para Gabriel Pelo setor direito Ele vai buscar a colocação Ali do camisa de número 5 Que é Micael Dominando independente Bola solta com Matheus Petrúlio Está marcado ali Pela zaga do União Barbarense Gira por dentro Boa bola no ataque Protegeu o zagueiro E a bola vai para a linha de fundo É tiro de meta para o União Vladimir O passo foi muito Apenas o tiro de meta Rádio Brasil Timasso de Paulo Delbu 63 anos de sucesso No Rádio Esportivo De Santa Bárbara do Oeste Um abraço ao Mi Viazel Ligado conosco No Futebol da Brasil O aparecido Viazeto No Residencial Furlan Também com a gente O Mi Belisario Obrigado pelo carinho da audiência Quase 20 minutos de partida Primeiro tempo Rádio Brasil Rádio Brasil A força Do rádio em Santa Bárbara do Oeste Olha o União Boa bola com o Brando Pelo setor esquerdo Foi atrapalhado ali pelo jogador Mas o árbitro está marcando apenas tiro de meta Vladimir E errou né Porque foi escanteio O último a tocar na bola foi o do Brito Mas o árbitro acabou marcando a posse de bola para o Independiente Eduardo Coelho Fofão 20 minutos Placar de 0 a 0 E o jogo Fofão A mesma tônica na verdade né O União marca bem Isso é um fato Não dá o espaço Procura tirar o espaço da equipa adversária Para não valorizar Não chegar em bloco Contra o setor defensivo Mas em contrapartida Encontra as dificuldades lá na frente né Quando você procura uma jogada com o Brando É um pouco mais difícil né Pode dar certo Pode né Até eu posso ganhar na loteria também Mas é difícil viu Domina Eliandro Na lateral direita Bola tocada ali pelo jogador Caio Vem o time do Independiente Com o jogador que é O Lucas Soares pela esquerda Devolveu no meio com o Igor Cursino De novo para o Lucas Soares Jogada de Lírio Fundo Pintou o cruzamento alto Tirou de cabeça Moraes afasta o perigo de qualquer maneira A bola cai com o Vitinho pelo setor direito Vai embora Vitinho Puxa o ataque do Neon Bravarense Soltou ali no meio Acabou desperdiçando o Luiz Antônio Recupera Caio para o time do Independiente É para Igor Cursino Trabalhando ali na cabeça do grande círculo Matheus Petrúlio Rola a bola aqui na esquerda Onde está posicionado Caio Lá vem o Independiente Bola solta ali no meio Buscando a colocação do Maicon Chega o Juninho Mas o alto marca falta antes Marca falta para o Independiente Vladimir É segundo o árbitro O Eliandro foi quem chegou atropelando Por isso a falta marcada Lá pelo lado esquerdo do ataque da equipe de Limeira 21 minutos decorridos de partida Primeiro tempo aqui no Pradão em Limeira Campeonato Paulista da segunda divisão 0x0 Independente União Bravarense O Galo da Vila Esteves Tem a cobrança de falta aqui pelo setor esquerdo Perto da bola está posicionado Caio Tem também o Igor Cursino O goleiro Vinícius orientando a formação de barreira Dois homens guarda sendo o seu canto direito Aqui no Pradão Vai alçar bola o time do Galo Na grande área do goleiro Vinícius Do União Bravarense Vamos ver quem vai para a batida É... tem também O jogador um de cada lado Canhoto e Destro Para o time do Independiente cobrar O Caio Canhoto e o Igor Destro Vai autorizar o árbitro do jogo 20 minutos passados Correu para a bola Igor Fez o levantamento Tirou de cabeça a bola para fora Lateral para o Galo Vladimir Era o Luiz Antônio Quem estava auxiliando no setor defensivo Meteu a cabeça na bola Colocou para a lateral Lateral para o time do Independiente cobrar Vai Caio para a cobrança Toca o curtinho ali Buscando a colocação do Gabriel Ramalho Outra vez para Caio Protegeu, está marcado ali pelo Leandro Soltou atrás com o Igor Cursino Perna à direita na bola Na cabeça do grande O círculo para o jogador Edu Brito Domina o zagueirão central Solta na direita Onde está posicionado o jogador Gabriel Vai partir para cima da marcação do Moraes Na jogada individual Moraes pintou o cruzamento na grande área Passa pelo Gabriel Ramalho A sobra de bola do Independiente Pelo setor esquerdo Mateus Cursino trabalhando Pintou o cruzamento de novo para a grande área Tira João Gabriel de cabeça Quarto zagueiro Do União Bravarense Vitinho Olha o União Tenta descida no contra-ataque rápido Bola com o jogador que é Juninho De cabeça o goleiro Felipe Afasta a jogada E a bola saiu Saiu né Vladimir Saiu Saiu sim pela lateral Arremesso para a equipe Do União Bravarense Era uma boa tentativa Não concluído legal não Do Juninho para o Brandon Mas o União Bravarense Lateral para o União Bravarense Correu para a frente do União Bravarense Correu para o União Bravarense Essa aliás posse de bola Tiro de meta para o goleiro Felipe Rádio Brasil Do União Bravarense Vai Eliandro para a cobrança Deu um tapa na bola Vitinho Para Luiz Antônio Legou para Luviseto Para Juninho Ali no meio campo Para a subida O ataque de Moraes Pisou na bola Moraes Volta ainda Domina o lateral esquerdo Do União Bravarense Para o Brandon Na frente Trabalha o camisa 11 Do União Bravarense Vai partir para cima Da marcação Em cima do Gabriel Perdeu a bola O Brandon No meio Agora o árbitro marcou a falta É o Brandon Perdeu a bola E depois o Moraes Cometeu a falta Impedindo ali o contra-ataque O árbitro vai dar uma bronca ali No lateral da equipe Do União Bravarense E pinta cartão amarelo O Moraes toma cartão É o terceiro dele O Moraes não joga Contra o 15 de Jaú No próximo domingo O primeiro cartão do jogo Vladimir Pois não Para o número de 1 a 3 2 Ganhou Pode levar o Brandon Obrigado Abre o mão Agora o Moraes vai fazer falta Se o União precisar Desse jogo lá em Jaú Não dá nenhuma Além de um bom marcador É um jogador Eficiente no ataque No apoio Ele só não rende 100% Porque Os outros 40% Que deveriam ter um jogador A sua frente Para uma tabela Uma jogada mais Ousada É impossível acontecer isso Pode até acontecer Por um milagre da natureza Mas esse milagre Ultimamente não está batendo Em Santa Bárbara do Oeste E atenção torcedor A Rádio Brasil TV As Cibernotícias E FPF TV Giram o tempo E o placar do futebol Aqui no Comendador Agostinho Prada O Pradão em Limeira Decorridos 26 minutos Primeiro tempo Campeonato paulista da segunda divisão Décima segunda rodada No placar Brasil Você confere comigo Independente 0 União Barbares E também 0 Leandro Décima benditação Que Deus Que Deus Que Deus Que Deus Você ligado na Brasil, a Brasil ligada em você. Um grande abraço ao Toninho do Molon. Ao Alcir Ferreira, o Vitória Escarazate e o Hélio Cruz no Santa Luzinha. Obrigado pelo carinho da audiência. Afastou o Maicon no ataque do Neon Bravarense. A sobra de bola vai ficando aqui pelo setor esquerdo. Na disputa junto com o Eliandro, a bola foi para fora. Lateral para o Galo cobrar. Lateral já cobrado. Vem buscar jogo, camisa 8 que é Gustavo Gomes. Dominando o Gomes, solta ali no meio com o Mikael. Na esquerda onde está posicionado o Maicon. Trabalha o quarto zagueiro do Independente. Para o jogador que é o Gustavo Gomes. Na cabeça do grande círculo. Domina o camisa 8 do Galo. Solta na direita onde está posicionado o jogador Gabriel. Devolve para o goleiro Felipe. Trabalha Felipe. Deixa ali curtinha com o zagueiro. O centrão que é do Brito. Domina o capitão da equipe do Galo. Sai jogando na cabeça do grande círculo. Está todo mundo bem marcado. Solta a bola com o Matheus Petrúlio. Dominou o Matheus Petrúlio. Acabou perdendo a jogada. Recuperou o Juninho para o time do União Brabarense. Olha o ataque. Boa bola para o Breno. Tirou o zagueiro Gabriel. Vai chegando o Felipe para fazer a defesa, Vladimir. Terceira tentativa do Juninho de passar a bola para o Breno. Terceiro, desta vez o 4. Foi feito pelo... Olha o time do Independente. Bola com o Caio. Na direita para o jogador Igor. Dominou. Trabalhou com o Gabriel. Pintou o cruzamento. Lançamento para a grande área. Para o Gabriel Ramalho. Domina a bola pela ponta esquerda. Tem a marcação ali da zaga do União Brabarense. Ficou caído o jogador do Independente. Mesmo assim, se levantou. Recuperou. Pintou o cruzamento. Tira Vinícius Alcântara de cabeça. Manda a bola para fora, Vladimir. É, ficou lá o jogador do União. Consegue identificar daí, Minamoto? Quem está caído lá? Daqui está muito longe, mas está sentindo lá o jogador do União. Por isso o jogo está parado. O jogo está parado. Não é o Eliandro não, né? Não, o Eliandro não. O Eliandro está lá dentro da área. Ele está de costas para o Anel Viário. Ah, tudo bem. A hora que ele levantar, a gente descobre. Acho que é o Eliandro mesmo. 29 minutos de corrida e partida deste primeiro tempo. O time do Independente tem a cobrança. O Fofão podia ajudar também, né, Fofão? Quem é aí, Fofão? É o Eliandro. Eu falei Eliandro. Você não deu atenção para mim. Eu não ouvi. Ele é o irmão dele, caramba. O irmão é gêmeo. Eu não ouvi, Fofão. Fofão, me perdoe, me perdoe, Fofão. Lateral para o time do Galo cobrar. Vai Caio para a batida. Recomeça a partida aqui, depois da recuperação do Eliandro, que estava caído. Bola com o Maicon. Recupera o Luviseto para o União Brabarense. Vai embora na linha marginal do campo. Vai o Luviseto. Parou, prendeu. O ato disse que saiu. Para mim não saiu não, Vladimir. Próximo da linha aí. Vou na sua também. Reclamou o Luviseto de que a bola teria não saído. O assistente disse que sim. Para mim a bola tem que sair toda, né? Para mim também não. É. Mas eu acho que é uma visão privilegiada. Aí, Fofão. É verdade, né, Fofão? Nem para mim, nem para o Josué. Estamos aqui na linha lateral. O Josué, que é o nosso diretor de imagens aqui no Pradão, com imagens, com imagens do nosso cinegrafista comentador, Isaías de Souza. É, você vê as imagens aí, imagens perfeitas, a direção de imagens do Josué Silva, a técnica externa do Jacaleão, é a nossa equipe técnica aqui no Pradão. Lá vem o time do Independiente com Matheus Petrúlio, pelo setor esquerdo com Caio. Ele toca na quarta zaga para o jogador Maicon, na chegada do Vitinho, recua para o goleiro Felipe do Independiente. Trabalha Felipe, solta a bola com o zagueiro central, Edu Brito. Já chegamos a 30 minutos do partido, a primeiro tempo, 0 a 0. Lá vem o Independiente, desce com o zagueiro central, Edu Brito. Solta na direita, onde está posicionado o jogador Gustavo Gomes. Sai da ponta, vai para o meio, trabalhou, livrou-se da marcação, chega lá atrás o Moraes. Toca a bola para frente de qualquer maneira, Vladimir. É, do jeito que deu, bateu para frente e ficou caído o jogador do Neu e o árbitro aproveita para a parada técnica agora, o pessoal beber água. Parada técnica neste primeiro tempo, aqui no Pradão, na cidade de Limeira. Um grande abraço ao nosso companheiro Carlos Cabela, apresentador do programa esportivo Planeta Bola, grande narrador. Planeta Bola com Carlos Cabela, ligado no futebol do Brasil. Um abraço, Cabela. Trinta e um minutos decorridos de partida, jogo parado, hidratação dos jogadores. Mas vamos ao comentário. Eduardo Coelho Fofão, o que você viu nesses trinta e um minutos de 0 a 0, Independiente União? É uma boa marcação do União, né? Isso é um fato, né? A proposta de jogo dele é válida, é realmente para você não ser surpreendido no começo do jogo, que aí a vaca vai para o brecha, mas o problema que encontra, na verdade, é na hora de contra-atacar. Eu tentaria, principalmente com o jogador Juninho, ao invés de ele tentar essa jogada de fundo, que não está dando certo, ele bateu um pouco mais em gol, né? Porque ele bate bem, ele bate, arremata forte, melhor até que o Luiz Antônio. É uma tentativa, porque a jogada de fundo, a jogada longa não está dando resultado. Gostar um pouco mais, e os jogadores, como você tem a aposta de bola, além do meio de campo, esses três jogadores vão tentar com o Luiz Antônio, não tem problema nenhum, o Luiz Antônio sabe jogar, o Luiz Antônio sabe jogar, e tentar para criar alguma oportunidade, principalmente, ao invés de a diagonal com o jogador, o Brandon Lee, né? Tenta com o Vitinho, o Vitinho tem um pouco mais de qualidade. Não que o Brandon não tenha, de repente, aos 45 segundos do tempo, bate o Zerigdum nele, ele faz o gol. Mas, no momento, é difícil tabelar com ele, porque a probabilidade da bola bater e voltar, é de 99%. Então, a tentativa que é feita lá, com o lateral esquerdo, quando desce para o apoio, precisando de uma tabela 1-2, uma entrada em diagonal, para dar samba aí, falta cuica, falta instrumento pra caramba. Então, tentar falar que estão com o lateral esquerdo, ao invés de ele tentar a jogada 1-2, faz a jogada em velocidade, em diagonal. São sugestões apenas de um time que marca bem, mas não deu trabalho nenhum ao goleirão da equipe do Independente. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém supera. As equipes vão voltando, depois da parada técnica aqui, para a hidratação. O relógio está marcando 33 minutos, primeiro tempo, 0 Independente, 0 também União Barbarense. Um abraço ao Chico Trem, um abraço, Chico. O Bruno Silva, Emily Aparecida, Guimarães Dantas, o João José Rocha. Da União, um abraço a todos, assistindo aqui em Votoporanga, São Paulo. Grande abraço a todos os votoporanguenses. Muito obrigado, está mandando um abraço ao fisioterapeuta, o Alisson Jones. Um abraço, viu, José Rocha. O João José Rocha, aí da cidade de Votoporanga. Votoporanga é longe para burro. Longe, né, Fofão? Lá é longe, viu? Lá ajuda se perder o resto da roupa do corpo. E para inteligente também. Foi lá que um amigo nosso fez um curso de fotografia. Hoje é um profissional de primeira grandeza, bate fotos, inclusive, para as garotas de playboy. Verdade. Quem? Ele fez o curso, sabe onde lá? No açaí. Ele fez o curso de quatro anos em compensação, meu amigo. É. Mulherada, só procura ele, pessoal. Mas é top, né? Não é baranga, não. 34 minutos, Marco Eletrônico da Brasil. Zero independente, zero também. União Barbarense independente vem para o campo de jogo com o Matheus Petrúlio lá pela ponta direita. Bola solta com o Igor. Chegou o João Gabriel na cobertura e a bola vai para a linha de fundo. Protegeu bem o quarto zagueiro Barbarense, Vladimir. É, foi bem o João Gabriel nessa proteção, hein? Colocou a bola, aliás, permitiu que a bola saísse pela linha de fundo para ganhar o tiro de meta. 34 do primeiro tempo e esse menino vai indo bem de novo, Miau. Verdade, né? O João Gabriel... Uma surpresa agradável. Algum diretor comentou comigo que esse menino tinha sido mandado três vezes embora. Brincadeira, hein? Olha que visão da pessoa que fez isso, né? Tá dando saudade do Richard, Fofão? Quem é Richard? Só se é o Richard Burton. Lá vem dominando o time do União Brabarense. Bola de Juninho para o Vinícius Alcântara. Lá na esquerda soltou errado. Ele visava ali o Moraes, mas o Moraes estava muito longe da bola. Lateral para o time do Independente cobrar pela ponta direita. Bola solta com o Matheus Petrúlio. Devolve ali com o jogador Gabriel. Outra vez para o Matheus. O camisa 10 do Independente solta a bola de perna esquerda ali no meio para Gustavo Gomes. Domina na cabeça do Grande Circo. Atrás ainda para o último homem que é o Edu Brito. Outra vez para o Matheus Petrúlio. De novo para o Edu Brito. O capitão do time do Independente está sozinho. O União está todo recuado no seu campo defensivo neste momento. Bola solta na ponta direita para o Igor. Bola solta. Lá vem o time do Independente. De novo para o Matheus. Trabalha o time do Independente com o Igor Cursino. Na direita para o Gabriel. Pintou o cruzamento na grande área. Muito forte. Tocou na bola, mas já vê saído, Vladimir? Já sim. Quando fez o cruzamento, o Gabriel, a bola acabou fazendo aquela chamada parábola. Saiu por fora e não deu chances. Aí o Independente seguiu no ataque. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV, SB Notícias e FPF TV. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no Comendador Agostinho Prada. O Pradão e Limeira decorridos agora a 36 minutos. Primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. Décima segunda rodada no placar Brasil. Você confere comigo. Independente zero. União Barbarense também zero. Leandro Leandro. André, André, André. Fecha. Fora. Rádio Brasil Futebol Show Sua tradição Ninguém supera 37 minutos Marco eletrônico da Brasil Primeiro tempo aqui no Pradão em Limeira Matheus Petrúlio, camisa 10 do Galo Desce lá pelo setor direito Vai na jogada de Lírio Fundo Chegou na marcação, Moraes Entregando para João Gabriel Bateu contra o cúpulo do adversário Vai para a linha de fundo É tiro de gol para o União, Vladimir Pertence ao goleiro Vinícius 37 minutos passados De partida deste primeiro tempo Um abraço ao pessoal que está ligado conosco Maurílio Delbu, Fred Kibal, o Chico Delbu O Adalto de Supermercados Obrigado pelo carinho da audiência Bola compreendo lá pela esquerda Bola tocada para Luiz Antônio Tentou a devolução, perdeu Recupera o time do Independente Brigando ainda o Luiz Antônio Recupera o Luizeto para o União É para Juninho Trabalha Juninho Abre pelo setor direito onde está posicionado Ele é Giro forte demais O lançamento foi muito forte, Vladimir É, o Juninho passou em 220 O Eliandro estava em 110 Aí não dava para alcançar a posse de bola Para o time de Limeira Ficar esperto também, Eliandro Trabalha a bola Correu com o cobreco de mão puxado Para com isso Trabalha o time do Independente Bola solta ali pelo setor direito No campo defensivo com o jogador Que é o Gustavo Ramos Solta a bola para o Edu Brito Domina o Edu O zagueiro central Solta no meio para Caio Trabalha Caio Lateral esquerdo Vai embora Pelo setor esquerdo Tem na esquerda pedindo bola O Maicon Jogando como se fosse O ponteiro esquerdo Devolveu para Caio De perto da direita Tem a marcação do Luizeto Ele é obrigado a retroceder Entregando para o Igor Cursino Trabalha o camisa 7 do Independente Solta com o Edu Brito Devolve para Cursino Ali na cabeça do grande circo Para, prende a bola Vem buscar jogo o Maicon Pelo setor esquerdo Fez o cru levantamento Buscando a colocação do Gabriel Ramalho Na antecipação do Luizeto Boa bola na direita Era para o Vitinho Cortou do Brito É para o Gabriel Ramalho Lá vem o Independente Solta a bola ali no meio Para Igor Cursino Na esquerda para Caio Dominando Caio Devolve a bola para a quarta zaga Com o jogador Maicon Trabalha o Independente Do seu campo defensivo Edu Brito Na cabeça do grande círculo Na direita para o Gabriel Trabalha Gabriel Tem a marcação do Moraes Boa bola no meio ali Buscando a colocação do Gabriel Ramalho Chega a zaga do União Bravarense Com o Moraes Dominou o brigo Ramalho A sobra de bola ainda Do Independente Lá pelo setor direito Com o Matheus Petrúlio Solta a bola atrás Buscando a colocação do Micael Vira o jogo da direita para a esquerda Para a chegada ali do Caio Trabalhando o Caio Vai partir para cima Da marcação do Leandro Perda a esquerda Bateu direto para o gol Encaixa bem o goleiro Vinícius E faz firme defesa Para o União Vladimir Encaixou tranquilamente Disse é minha Ninguém De mim O Vinícius já bate para frente 40 minutos A enfiada de bola Para o Luiz Antônio Chegou o jogador Brando Antes que ele O quarto zagueiro Maicon A sobra de bola Do União Bravarense Ali no meio Com o Rodolfo Faz o domínio Faz o giro Trabalhou Prendeu Chegou o Matheus Petrúlio Roubou a bola Para o time do Independente De novo o Petrúlio Já rompe ali A demarcatória do gramado Lá vem o time do Independente Lá pelo setor direito Está bem marcado Faz a proteção Ele vai recuar a bola Entregando ali Para o Micael Bola com o Edu Brito Dominando o Edu Brito Zagueiro central Da equipe do Independente Vem buscar o jogo Caio Trabalhando o Caio Na cabeça do grande círculo Está sempre bem marcado Ali pelo Vitinho Devolveu com o Edu Brito Lançamento cumprido Cortou no meio do caminho O jogador Moraes A sobra de bola Fica com o time do Independente Lá pelo setor direito Lá vem o Independente Pela direita Trabalhou Sai da meta O goleiro Olha o chance A bola para o gol A bola foi para o fundo Do gol Gol Do Independente No vacilo da zaga O Independente Dominou a bola Pelo setor direito Fez o cruzamento Passou pelo goleiro Vinícius O zagueiro do União Ainda tentou Mas a bola foi morrer No fundo das redes Do goleiro Vinícius É o Gabriel Ramalho Abre o placar aqui no Pradão Para a alegria Do Galo Um Para o Independente Zero Para o União Barbarense O detalhe do gol É seu Vladimir Talvez na primeira Indefeição A bala do zagueiro João Gabriel Gabriel Foi a lei de fundo Rolou para trás Não tirou a defesa Do União Barbarense Aí o Gabriel Ramalho Colocou para o fundo Das redes Primeiro gol do jogo Na frente O Independente 1 a 0 Eduardo Coelho Fofão O Independente Sai na frente No finalzinho Do primeiro tempo Pois é Primeiro erro Foi no lateral esquerdo No cabeceio curtinho Mete a cabeçada Para fora Joga essa bola Para fora Para a lateral Fez o cabeceio curto A bola foi jogada Nas contas do Gabriel No quarto zagueiro Daí o cruzamento O resultado Foi isso aí O primeiro gol Da equipe independente Agora A situação teoricamente Um pouco mais complicada Porque você precisa virar o jogo Você precisa da vitória Então fica a expectativa Da parada No intervalo A conversa Eu ia falar Para você Minha moto Quanto tempo faz Se eu não falo o nome Do 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 camisa 11 O Brendon Meia hora Entendeu Ele não participa do jogo Ele não é opção De jogada Ele está lá Na esquerda É aqui que eu estou E daqui Eu não saio E daqui Ninguém me tira Então ele não cruza Com o Vitinho De um lado Do outro Pode ser opção De jogada É um peso morto Pode fazer o gol Por um acidente Como tem feito Mas na verdade É um tremendo peso morto Bola solta A gente não dá mais Aqui no estádio A Lucimara Ataque com o Luiz Antônio Perdeu a bola Vem o time Do Independente Bola com Gabriel Ramalho No meio ali Tocando Buscando a colocação Do Igor Protegeu Na esquerda Onde está posicionado O jogador Gustavo Gustavo Gomes Para o quarto Zagueiro Maicon Para o zagueiro Central Edu Brito Trabalha Edu Perda direita Lançamento É lá pela ponta Buscando a colocação Do jogador O Lucas Soares E a bola foi Para a linha de lado É lateral Para o União Moraes Já cobra Solta cortinho Ali com o jogador Que é Lu Vizeto Tocou na frente Para o Moraes É para o Vitinho Melhor dizendo Aparecendo a zaga Do Independente Na cobertura Bola com o Gabriel Lá pelo setor direito 45 minutos Esgotado O tempo regulamentado No primeiro tempo Aqui no Pradão Bola com o Edu Brito Recua para o goleiro Felipe Sai jogando o Felipe Perda direita Na bola A bola vai caindo Com o Eliandre Ele prefere ficar Com o arremesso lateral 46 minutos Finalzinho de jogo Neste primeiro tempo Eliandre vai para a reposição De bola Tirou ali o Gustavo Gomes Bola para fora Lateral De novo Para o União Para o Maranhão se cobrar De novo Eliandre na parada Bola com o Lu Vizeto Devolveu com o Eliandre Boa bola Lançamento É para o Brendan Pela ponta direita Está marcado ali Pelo jogador Michael Vai o Brendan Vai partir para cima Da marcação Não passa pelo zagueiro Brendan está perdendo Muita bola no ataque Vladimir Está tentando passar por dentro Do seu adversário E fica difícil Tem mais o Nião Eliandre vai para a cobrança No lateral Para o Luiz Antônio De novo Vai o Eliandre Tocou no Matheus Petrulli A bola para fora De novo Lateral para o Nião Barbarense Vladimir De novo com o Eliandre Já batido Vem o time do Nião Com o Brendan Com o Brendan Lá pela ponta direita Dois em cima dele Caiu o Brendan Ele está marcando a falta Isso É falta Falta acometida Para cima do Brendan O assistente Marcou O árbitro Confirmou Falta para o Nião Barbarense Finalzinho de jogo Primeiro tempo É o mini escanteio É bem no pau da bandeira Ali pelo setor direito 47 minutos 1 para o Galo 0 para o Leão Da 13 Vai alçar bola O time do Nião Barbarense Na grande área Do goleiro Felipe Do Independente 47 passados É o Juninho Quem vai para a cobrança Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Antônio Posicionado para a cobrança Ajeita a bola Ali para a cobrança Pela ponta direita Escanteio Para o Nião Barbarense Cobraram É falta É perto Mas é falta Está confundindo Estão vendo ali O quarto de círculo Vai Luiz Antônio Perto da esquerda Da bola Levantou na segunda Trava e subiu Subiu o goleiro Não achou nada E a bola vai do outro lado Vladimir E tocou na bola O Felipe Segundo o árbitro O goleiro do Independente Tocou nela Escanteio o Juninho Quem vai cobrar agora Do outro lado 47 e 40 Finalzinho No primeiro tempo O Nião Tenta empatar o jogo Escanteio Pela ponta esquerda Vai Juninho Para o levantamento Na grande área Do goleiro Felipe Do Independente De Limeira 1 a 0 Vence o garo Finalzinho de jogo Primeiro tempo Da vem bola Juninho Fez o levantamento Subiu a zaga Cortando o Mikael De cabeça Subiu também O Igor E agora ele marcou A falta de ataque Né Vladimir É cometida Ali pelo camisa 3 O Vinícius Alcântara Ficaram caídos O Vinícius e o Felipe O jogo está parado Dois jogadores Quando a pinta O árbitro José Guilherme Almeida e Souza Aqui no Pradão Fim do primeiro tempo Intervalo Inteligente Brasil Vem professor Laércio Ramos Apoio Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Têxtil Canatiba O Diz do Momento Diário Cada dia mais O Jornal da Cidade Elifab Distribuidor NETS Do Brasil Esportivo O Refrigerante do Prazer Luitex Máquinas, ferramentas Equipamentos Com os melhores preços De nossa região BR Comunicação Especializada na produção De vídeos institucionais Agência de comunicação Da Rádio Brasil Realização Rádio Brasil AM 690 SB Notícias A sua cidade online E TV SB Notícias Voltamos aqui No Pradão Na cidade de Limeira Vamos para mais 45 minutos De futebol Dessa décima segunda rodada Do Campeonato Paulista Da segunda divisão Um para o Independente Gol no finalzinho Do primeiro tempo Zero para o União Barbarense Resultado que vai Classificando o Independente Para a próxima fase Da competição A União Só interessa a vitória Tudo pronto Para o início Da etapa complementar Saída de bola Pertence ao Galo de Limeira O árbitro José Guilherme Almeida e Souza Vai apitar o início Da etapa complementar Aqui no Pradão Na cidade de Limeira União volta Com o mesmo time Apita o árbitro Começa o segundo tempo Brasil Roberto Me avonto Estou aqui na Brasil 690 Fazendo o que gosto Do jeito que você gosta Jogador do Independente Está caído Camisa 8 Gustavo Gomes O árbitro está marcando É posse de bola Para o time do Independente Para o União Para o União É a falta em cima do Brandon O árbitro marcou Falta para o União Barbarense Cobrar pela ponta esquerda No comecinho da etapa final Aqui no Pradão Posicionado Para a cobrança Moraes Chega também Juninho Camisa 10 Dois homens Guarda sendo Canto direito Do goleiro Felipe Comecinho Do segundo tempo 1 para o Galo 0 para o Leão Da 13 Estão as emoções Do Campeonato Paulista Da segunda divisão Que você está conferindo Aqui no AM 690 Da Rádio Brasil Torcedor do União Barbarense Presente aqui no Pradão Vai para a cobrança Está autorizado Correu para a bola Moraes Perda a esquerda Fez o cruzamento Tirou a zaga do Galo O rebote vai ficando Com o time do União Barbarense Com o Rodolfo Mas olha que está Marcando uma falta Ali em cima do Gabriel É o Gabriel Que estava aqui Auxiliando o campo De defesa Atacante da equipe Do Independente Sofreu a falta Vinícius Alcântara Foi quem cometeu O árbitro Vai lá conversar com ele O jogo está parado Gabriel Ramalho Autor do gol Do Independente Está caído Estava auxiliando A peça defensiva E acaba recebendo A falta Isso porque A falta foi muito Bem cobrada É para arrumar Um excelente Contra-ataque Para a equipe De Independente Você está de brincadeira O jogo está parado Nesse comecinho Agora entra O massagista Aqui Do departamento Médico Do Independente Futebol Clube Para atender O jogador Do galo Que está caído Ali na linha Intermediária Você ligado Na Brasil E a Brasil Ligada em você Um grande abraço Ao Luiz Fuentes Lá No Jardim Dulce Também conosco O Dirley Miranda Obrigado Pelo carinho Da audiência O Laerte Manzato O Edmilson Gomes O Bodinho Ligado No futebol Da Brasil O Gervásio Remédio Obrigado Pelo carinho Da audiência 2 e 40 Decorridos de partida Etapa final De jogo Aqui no Pradão Em Limeira 1 para o Galo 0 para o Leão O time do Independente Com o Edu Brito Vai para a cobrança De falta Ganha um tempinho Precioso ali O time do Independente De Limeira Vai ser reiniciado A partida aqui no Pradão Edu Brito De perto da direita Fez o lançamento Lá pela esquerda Vem trabalhando O time do Independente Lá pela esquerda Ficou caído Recebeu a falta Falta para o Galo Cobrar Vladimir É de falta Em falta O Independente Vai se mantendo Com a posse de bola Quem está se preparando Ali para a batida É o Camisa 10 O Matheus Já bateu Já Matheus Tocou Bola solta Com o Edu Brito Ali na cabeça Do grande círculo O capitão Despacha a bola Subiu O Rodolfo Cortando de cabeça Metendo Não meteu na frente Ali para o jogador Aprendo Disputando a bola Com o Micael Chegou no lance Juninho Domina Juninho Solta a bola Com o Luviseto Deu a bola Para aprendo Jogada de linha de fundo Está impedido Vladimir É demorou Para apontar o Bandeira Mas estava à frente Segundo a arbitragem O Brandon Quando recebeu a bola Por isso o impedimento Foi marcado Três minutos e cinquenta Decorridos de partida Da etapa complementar Um para o Independiente Gol de Gabriel Ramalho Aos quarenta minutos Do primeiro tempo Zero Para o União Barbarense Aqui no Pradão Na cidade de Limeira Golero Filito E vai para a reposição De bola Solta curtinho Ali com o Endo Brito Mas o árbitro Mandou parar o lance Que tem um jogador Do Independiente Caído Vladimir É me parece ser novamente O Gabriel Ramalho Se eu não me engano Está caído lá Não sei se vai Deve ser ele mesmo É não sei se vai dar Para continuar não Mais uma vez Solicitada a presença Da maca Pode trocar É pelo jeito Pelo jeito Pela sinalização Ele deve sair Viu Vladimir Já está aqui o jogador Na beiradinha aqui Vladimir Camisa número dezesseis O dezesseis Fofão Eu informo para você É o Lucas Lucas dezesseis Vai entrar daqui a pouco Na equipe do Jorge Parraga Que é aquele sim E o Lucas Marques Ele marcou gol Lá no primeiro jogo No primeiro turno Em Santa Bárbara do Oeste Quando o Independiente Ganhou de três a um Né Vladimir Aliás naquele jogo Foi que o Independiente Marcou o gol mais rápido Da sua história Naquela vitória Do Independiente Lá em Santa Bárbara No primeiro turno Dia primeiro de maio Graças a maravilhosa defesa Até então Naquela oportunidade Cinco minutos Cinco minutos Marca eletrônico Da Brasil Saiu o Gabriel Ramalho Vai entrar agora O dezesseis Lucas Marques É e agora A confusão desnecessária Da torcida Né Não há policiamento E os torcedores Estão brigando As imagens Do Isaías de Souza Briga de torcida lá E alteração Vem na frente aqui Da cabine Da Rádio Brasil Quando entra O Lucas Marques Isso O Lucas Marques Entra Sai o Gabriel Ramalho Não há um policial Né Aí fica difícil Né Agora é brincadeira Né Não tem Quantos torcedores tem aqui Ainda temos briga ainda Quarta divisão Você vem brigar ainda No estádio Tá no fim No fundo O poço Você tem coragem De sair da sua casa Pra vir brigar Parabéns Parabéns a todos Aí A confusão no gramado O policiamento vai lá Pra poder serenar Serenar os ânimos Acalmar Despacho goleiro Felipe Pro campo de ataque Subiu João Gabriel de cabeça O rebote vai ficando Com o Moraes De cabeça Ele toca a bola pra fora Lateral pro Independente Cobrar no campo de ataque Vladimir É o Independente Faz aí o seu jogo Tá cozinhando o galo Até porque tá vencendo E se classificando Gabriel fica com a bola Trabalhou Fez a finta em cima ali Do jogador do União Brabarense Tocou na zaga Com o Edu Brito Tirou de perna direita Meteu no comando de ataque Subiu A zaga com o Eliandro Dominando o lateral direito Do União Brabarense Corre atrás dele Ali o centroavante A bola chega Pelo lado esquerdo Recupera a Luviseto Pro time do União Brabarense Solta na ponta direita Com o Vitinho Trabalha o Vitinho Tentou com o Juninho Tocou no costado Do Juninho Favoreceu independente Com o jogador Edu Brito Bola com Igor Cursino É pra Matheus Petrúlio Lá pelo setor esquerdo Rolou pra Caio Parou Prendeu Tem a marcação ali Do Eliandro Solta pelo meio Tentou a batida Tentou a batida De longa distância E ficou fácil O goleiro Vinícius Apenas acompanhou A saída de bola Pra linha de fundo Vladimir Realmente Fácil aí pra que o União Barbarense Saia com o tiro de meta Rádio Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Aqui o União Barbarense O time do Independente Tá cobrança do lateral Bola com o jogador Que é Gabriel Ele toca com Edu Brito Passa o pé direito Sobre a bola Edu Zagueiro central Rolou na esquerda A sobra de bola Vai ficando com o Eliandro Domino lateral direito Do União Barbarense Já rompe a linha Da marcatória O gramado Soltou com o Vitinho Pelo setor direito Lá vem a União Pintou o cruzamento Errado De presente Pra defensiva De presente pro goleiro Né Vladimir É chamar isso de cruzamento Você foi muito benevolente Viu meu caro Roberto Não fez nada Na verdade O goleiro Felipe Despacha a bola Pro campo de ataque Tenta cair ali No comando de ataque Tirou a zaga Do União Barbarense Recupera a Mikael Pelo setor direito Era pro Gabião Não conseguiu o domínio E a bola foi pra fora Lateral pro time Do União Barbarense Cobrara Rádio Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Bola solta na direita Corre atrás dela O jogador Loviseto Dominou Loviseto Preparou o cruzamento Pra grande área Na cabeça ali Do Breno Passa por todo mundo Chega em cima dele O Gabião A bola corre demais Lateral pro time Do Independente Cobrar Vladimir Foi forte demais O cruzamento Lá do Luviseto Não deu pro Breno Não a bola saiu Do outro lado Pela lateral Oito minutos e quarenta Decorridos desse segundo tempo Fofão E o jogo Panorama Da etapa complementar Só mudou de lado Nada mais Absolutamente nada A equipe da casa Não tem pressa nenhuma Já tá vencendo Por um a zero E a equipe do União Vai tentando De repente Quem sabe Dar certo Alguma jogada Não vai dar Dificilmente Porque falta qualidade Gabriel fez o lançamento Cortou de cabeça o Rodolfo Chegou o jogador Micael Meteu no comando de ataque Buscando a colocação Do Lucas Soares A sobra de bola Vai ficando com o Loviseto De calcanhar Pra Juninho Pra Loviseto Perdeu a jogada Edu Brito Na jogada Pra Micael Recuperou O Juninho Boa bola Pra Brendan Pela ponta esquerda Dominou Brendan Parou Prendeu Tem a marcação Puxou pra perda direita Fez o cruzamento Errado O Brendan Não acerta uma Bola com o Matheus Petrullio Recuperou o Rodolfo Pro time do União Pra Marense Pro Moraes Boa bola ali É pro Luiz Antônio Tentou O levantamento de Vitinho Tirou a zaga Do Independente De qualquer maneira O rebote vai ficando Com o Rodolfo Domina Rodolfo Aqui pelo lado esquerdo Tô entregando Pra Moraes Outra vez Pro Rodolfo E a bola tocada Pra fora Lateral pro time do Independente Cobrar Vladimir É o lateral sim Pro Independente E do banco Aqui do União Apenas o Dandã Um leve trabalho De aquecimento Não deve mudar Tão já não Guilherme Buzinari Deixa eu mandar Um abraço aqui Ao Silvio Máximo Cruz Um abração Miyamoto Vladimir Fofão Jaca O Josué Todo mundo aqui É o Mestre Buja Grande Mestre Buja Ouvindo a gente Bola solta Na direita O Arthur Tá marcando Uma falta Foi seguro ali O Matheus Petrúlio Falta pro Independente Né Fred É e o jogo Vai ficando picado Do jeito que quer A equipe do Independente A falta foi marcada Ela é bem próxima Ao banco Falta ao contrário Deu pro União Falta pro União Brabarense Cobrar aqui pela esquerda Ajeita a bola Pra cobrança O João Gabriel Pela lateral esquerda Do União Brabarense Vai o camisa 4 Pra cobrança Ele gira a bola Lá na direita Onde está desmarcado O Leandro Trabalha o lateral direito Marcado agora Pelo Matheus Petrúlio Recuperou o Independente Desce no contra-ataque Olha o time do Galo Bola pelo setor esquerdo Pênalti O Vinícius Alcântara Tocou a mão na bola Incontinente O árbitro Marca a penalidade máxima Vladimir É e não Nem esboça muita reclamação O time do União Não Está apenas o Eliandro Que é o capitão Conversando com o árbitro A bola acabou tocando No braço do Vinícius Oportunidade pro Independente Marcar o segundo gol O Independente Pode selar A sua classificação Marcando mais um gol Penalidade máxima A bola tocou no braço direito Do zagueiro Vinícius Alcântara Quem vai pra cobrança É o Caio É o Caio Caio Esse Caio é diferente É com K Caio com K É com K O goleiro é bom Pegador de pênalti Lateral esquerdo Vai pra cobrança De pênalti Ajeita a bola Na marca da Cal Aos 12 minutos De partida Deste segundo tempo Independente Tem a chance De aumentar o placar Aqui no Pradão Penalidade máxima O árbitro de conversa Com o goleiro Vinícius Do União Brabarense É ele A bola e o goleiro O Independente Pode ampliar o placar Pra 2 a 0 Caio Camisa meia dúzia Posicionada Pra cobrança Mãos na cintura Toma pouca distância O camisa meia dúzia Do galo Vai ser autorizado Pra cobrança Do pênalti É falta máxima Pro Independente Cobrar Está autorizado Lá vem o galo Lá vem o Caio Pra cobrança Ajeita o Caio Péu da esquerda Pro gol Gol É do Independente Caio cobrando Pênalti Com categoria Tocou a bola No canto direito Do goleiro Vinícius Amplia o placar Aqui no Pradão 2 pro Independente 0 pro União Brabarense Quando a explosão Do gol acontece Galera Vibra de emoção E agora Vinícius 2 pro Independente 0 pro União Brabarense O detalhe Do goleiro Pênalti muito bem batido Com muita tranquilidade Pelo Caio O Vinícius pulou Para o seu canto esquerdo A bola entrou Mais pelo lado direito Festa do torcedor Parabéns Parabéns mesmo Vai Brandon 15 minutos Ele tentou passar pelo meio Do jogador Do marcador É verdade Dois homens guardaçando O canto direito Do Felipe Vitinho e Luiz Antônio Posicionados Para a cobrança Você acompanha O jogo com imagens Do Isaías de Souza Da ISA Produções O nosso comentador Vai Vitinho Para a cobrança O Luiz Antônio Também próximo Da bola Vamos acompanhar Essa cobrança De falta Do União Brabarense Que perde o jogo Por 2 a 0 Vai autorizar O árbitro O José Guilherme Está autorizado Lá vem o União Foi para a bola O Luiz Antônio E a bola na rede Pelo lado de fora Escanteio Escanteio É escanteio Surpreendeu o Luiz Antônio Acabou cobrando o rasteira No canto direito Foi buscar o Felipe O Vitinho Cobra escanteio Tem pressa o União Escanteio Para o União Brabarense Cobrar pela ponta esquerda Vitinho Vai para a cobrança Cortou Cobrou o rasteira Ali para o jogador Que é Luiz Antônio Vai embora o Luiz Antônio Pintou o cruzamento Tirou o zagueiro Lá vem o time do União Brabarense Tentou a batida Bateu Não bate Rebate Tira a zaga Do Independente Afasta o perigo De qualquer maneira E a bola vai para fora Vladimir É mas foi bonito O lance do jogador Luiz Antônio Tocou entre as pernas Ali do zagueiro Quem estava na bola Era o Michael Mas depois na sequência Tirou a defesa do Independente Vai Moraes Para a reposição de bola Para o União Brabarense Tentou na frente Com o Luiz Antônio Cortou o Mikael O rebate vai ficando Com o Independente Com o Matheus Petrúlio Solta na direita Para o Gabriel Dominou Rolou ali Para o Gustavo Gomes Para o Matheus Petrúlio Tentou no comando de ataque Buscar a colocação Do Lucas Marques E a bola foi para fora Lateral para o União Brabarense Cobrar Vai Moraes Para a cobrança União perde O jogo por 2 a 0 Com esse resultado União vai sendo eliminado De qualquer aspiração De qualquer chance Para passar para a próxima fase Do Campeonato Paulista Da segunda divisão Já cobrado o lateral E agora Fica caído O Juninho Juninho fica caído Bola alçada Lá na esquerda Para o jogador Que é O Lucas Soares Chega a zaga Do União Brabarense Na cobertura Afasta de qualquer maneira Tentou na frente ali Tirando O quarto zagueiro Maicon Rolou a bola Para Matheus Petrúlio Faz o giro ali Na cabeça do Grande Círculo Trabalha o time do Independente Pelo lado esquerdo Com o jogador Maicon Para Edu Brito Trabalha o zagueirão central Vem buscar jogo O camisa 8 Que é O Gustavo Gomes Dominou Solta a bola ali no meio Vem trabalhando com o Micael Na direita Onde está posicionado O Gabriel Está marcado ali pelo Moraes Solta a bola de novo Ali no meio Buscando a colocação Do jogador Caio Tocou na direita Onde está o Gabriel Chega com tudo na cobertura O jogador Moraes Rouba a bola Para o time de União Brabarense Meteu na frente Para Vitinho Desce na velocidade Vai embora Vitinho Boa bola Buscando a colocação Do Luiz Antônio Devolveu para Moraes Evitou sair de bola Para a linha de lado Mas chegou O defensor do Independente Toca a bola para fora Vladimir É Colocou a bola para fora Estava no lance ali O Moraes Mas não deu sequência Na jogada E agora vai ter alteração No União Brabarense O Dandam Daqui a pouco vai entrar Está ali já à beira do gramado O camisa 18 Do União E tem jogador caído Do Independente Ô Fofão Dandam é a única esperança De ataque desse time Né? Olha Precisa pôr o A esperança Né? O primo da esperança Ou quem sabe O outro parente Se Deus quiser Entendeu? E aí Possivelmente Pode ser que aconteça Alguma coisa Como é que é o nome Do jogador que vai entrar Vladimir Eu até É o Dandam O Dandam É o Dandam Está entrando no lugar Do Vinicius Alcântara O ousadia Dá um passo para trás O médio volante Rodolfo Né? E vai ser uma equipe Mais agressiva Acredite Se quiser Ele está jogando Todas as fichas Né? Ele não tem mais O que fazer Fora ele já está Do campeonato Desde quando começou Mas ele não tem culpa Nenhuma Vai o time do União Para a cobrança Para a cobrança Do arremesso lateral Moraes Vai para a cobrança Tocou para a Brendon Cortou no meio do caminho É lateral de novo Para o União Vladimir Ah, essa bola Foi naquela rua Lá onde a gente errou O cara Pela lateral A posse de bola Para o Independente Que agora vai mudar Também Me ajude aí Quem vai entrar aí Minha moto 13 É o 13 Independente É o Eric Eric com K Vai entrar Para a saída Do camisa de número 5 O Maicon Sai o Maicon 5 Entra o Caio Aliás, o Eric Não é 13 É 13 Então é o Gustavo Então vamos Vamos voltar Gustavo está entrando Com a 13 Saindo o Maicon 5 Alteração também Na equipe do Independente Bola solta Na esquerda Ela vê o União Brabarense Tentou na frente Com o ataque Do União Brabarense Não conseguiu o domínio O Dandã Na sua primeira participação No jogo É lateral Para o time Do Independente Eduardo Coelho Fofão 20 minutos 2 a 0 O Independente A tentativa É o desespero Na verdade É o que ele tem Vamos deixar bem claro Ele não é mago Não é nada disso aí De repente Dandã Parente de Pedrita Pode dar certo Não é para dar certo Não é para acontecer nada Absolutamente nada Mas está bom Valeu hein Sabe o final do jogo Os 45 do segundo Você fala Valeu gente Um abraço Até o ano que vem Bola com o Vitinho Rolou na frente Para Luiz Antônio Dividiu com o jogador Gustavo Gomes E a bola vai chegando Nas mãos do goleiro Vinícius Do União Brabarense E atenção Torcedor A Rádio Brasil TV SB Notícias E FPF TV Gira um tempo E o placar do futebol Aqui no estádio Comendador Agostinho Prado 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 Segunda rodada No placar Brasil Você confere comigo Independente 2 União Brabarense 0 Leandro Pelo grupo 6 O Jabaquara abriu o placar Mas o Flamengo de Guarulhos Já virou Com Denilson Piauí E Matheus Alves Agora Flamengo 2 Jabaquara 1 Resultado que vai colocando O Flamengo de Guarulhos Na segunda fase Com duas rodadas De antecedência Justamente porque O Mauá acaba de sofrer O terceiro gol Agora Mauáense 3 Mauá 0 Esportivo O refrigerante do prazer Futebol 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 Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Rádio Brasil Timarço de Paulo Delbu 63 anos de sucesso No rádio esportivo De Santa Bárbara do Oeste Lá vem o Independente Com Igor Cursino Bola tocada Para Gustavo Gomes Lá pelo setor esquerdo Para Caio Dominando Ali no meio Para Matheus Petrúlio Jogada de linha de fundo Ingressou na grande área Cruzou Estava bem posicionado O goleiro Vinícius Para a defesa Vladimir Tranquilo A defesa do Vinícius Estava bem colocado Encaixou a bola E não a soltou mais Vai com o Moraes É para o Dandã Recuperou o Gabriel Para o time do Independente Daí para o Lucas Marques Dominou o Lucas Marques Fez a finta Em cima do João Gabriel Bola tocada Para o ataque do União Para o ataque do União Para o Marense Onde está Eliandro Devolve para Vitinho É pela meia direita Vitinho Viu bem a penetração De Moraes Pela esquerda Dominou Moraes Evita a saída de bola Estou direito Ultrapassando a linha Lateral Tiro de gol Para o União Vladimir Protegeu a Moraes O Moraes Mesmo sendo acossado Acabou protegendo a bola A posse do União Que já saiu com ela Com o jogador Eliandro Lá vem o União Solta a bola ali no meio Com o Luizeto Trabalha o Luizeto Passou pela marcação Do Lucas Marques Solta pelo setor direito Lá vem o União Brabarense Bola a bola ali Buscando a colocação Do Luizeto Na direita Onde está posicionado Eliandro Trabalha o time Do União Brabarense Com o Juninho Ele vai tocando atrás Ali para o Rodolfo Na cabeça do Grande Círculo Com o quarto zagueiro João Gabriel Trabalha o quarto zagueiro Do União Brabarense Já rompe ali A demarcatória do gramado Tentou na frente Com o Daniel Dandã Faz o giro Está bem marcado Mais atrás ainda Para o Moraes Outra vez para Dandã Passa pé direito Sobre a bola Rola no meio Para Luizeto Domina Luizeto Na cabeça do Grande Círculo Lá para o setor direito Onde está posicionado Eliandro Dominou Toca a bola Lá pelo setor direito Lá vem o time do União Brabarense Fecha todo O time do Independente Ganha o jogo Pelo placar de 2 a 0 Juninho na jogada Para Luizeto Limpou a jogada Na frente do atacante Do Independente Para o quarto zagueiro João Gabriel Tentou ali Para o Luiz Antônio Para Dandã E a bola tocada Para fora Vladimir Para onde estava virado Tirou de lá o Gustavo Colocou a bola Pela lateral Tem mais União União Lá vem União Brabarense Com Vitinho Trabalha Vitinho Pelo setor esquerdo Vem dominando a bola Chegou o zagueiro Tirou Afasta de qualquer maneira Recupera o União Brabarense Com o jogador Moraes Devolveu com o Dandã Perdeu a jogada Chega no lance O Gabriel Solta errado No meio de presente Para o União Brabarense Com o Luiz Antônio Na direita Ali onde está posicionado O time do União Brabarense Com o Juninho Dominando É para ele Andro Jogada de linho em fundo Preparou cruzamento forte Na segunda trave Passa por todo mundo No cabeceio do Gabriel A sobra de bola É do União Brabarense Limpou a jogada Evitou a saída de bola Para o Nidlado Chegou com o jogador Moraes Boa bola na esquerda Para a Dandã Soltou no meio Dominando a bola Com o Luiz Antônio Devolveu com o Moraes Trabalhou Pintou o cruzamento Na grande área Subiu o goleiro Olha a chance Do time do União Brabarense Com o Breno A batida na rede Pelo lado de fora Escanteio Vladimir Não, tiro de meta Errou na verdade Errou todo mundo Porque o Felipe Saiu catando borboletas E depois O Leandro E o Breno Se atrapalharam E acabou colocando Pela linha de fundo O atacante do União Brabarense A tiro de meta E você achou Que ele ia fazer O gol de canhota Blandon Você está de brincadeira Me engana que eu gosto Agora o Fofão Acha ruim Acha ruim Porque o pessoal Fala que ele é um artilheiro Mas ele é um artilheiro Cinco gols O artilheiro Fazer o que? A bola bate nele E entra saco Eu não posso fazer Absolutamente nada Ele não tem qualidade Nenhuma Ele conhece a bola Por meio de bola Caminho suave A verdade é essa aí Ponto final Hoje não acertou nenhuma Ele não acertou nada O Vladimir O que ele fez até agora? Zero, né Vernada? Olha lá Tá boa O Vladimir É o que? O que tem? Eu não posso O Vladimir puxa saco No Fofão O Vladimir é Craca de bola Isso é verdade Entendeu? O Jaca Leão É testemunha disso Nossa senhora Colocou o Jaca na roda O que eu sei É que o engenheiro Que fez esse estado aqui É gente boa pra caramba Já está soterrado Todo mundo Quase 28 minutos De partida Da etapa final De jogo Dois pro Independente Zero Pro União Brabarense Gol de Gabriel Ramalho Caio cobrando o pênalti Bola tocada lá na grande área Tirou a zaga Volta a bola Com o Independente Com o Gabriel Vai partir pra cima Da marcação Do jogador Moraes Bateu Bateu no jogador Do União Foi pra escanteio É foi sim A linha de fundo Escanteio O Independente Na possibilidade do ataque Tem agora Essa cobrança Do tiro de canto Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço José Renato Eufrázio Grande jogador De futebol Do União Brabarense Passou pela União O Arsouza Também com a gente O João Bortoloto Ligado no futebol Da Brasil Acompanhando o jogo União Brabarense Vai sendo eliminado Com essa derrota Aqui na cidade De Limeira Sem chance De classificação Alguma pra próxima Etapa da competição Escanteio Pro Independente Cobrar pela ponta direita Perna esquerda Na bola Lamentamento forte Na segunda trave Cabeceou Tirou Chegou O jogador Do Independente Mas o árbitro Tá marcando É posse de bola Pro União Brabarense Vlade Em tiro de meta Até tentou lá O Edu Brito Mas a posse de bola É pro União Rádio Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Vitinho Domina a bola Pro time do União Brabarense Lá pelo setor direito Tentou o lançamento Pra Moraes Pela esquerda A sobra de bola Vai ficando com Matheus Petrúlio Armou Na chegada ali Do Gabriel Pelo setor direito Dominou o Gabriel Evita a saída de bola Pra linha de lado Entregando pra Igor Cursino Chegou o João Gabriel Deu tapa na bola Recuperou o Daniel Dandã Saiu com bola E tudo Dandã Vladimir O Dandã é bom jogador Ele tá sendo incompreendido Mas é bom jogador o Dandã O mundo não compreende o Dandã Dandã, Pedrita, Bambam Tudo é uma coisa O Fofão tá revoltado Vladimir É Ele vai colocar o Dandã E o Breno No time dele do Cartola Com certeza É pra enterrar de vez Bela com o Edu Brito Lá vem o time do Independente Na direita Buscando a colocação Do Gustavo Pro jogador Edu Brito Chegou ali o Leandro Antônio Na cobertura Bola ainda com o Edu Brito Vai pra fora Lateral que favorece o time do Independente Vladimir É, posse de bola pertence ao Independente E a gente vê, né Se confirmar esse resultado Se confirmam os quatro classificados Ficam de fora União, Barbarense, Jaguarina e Brasiles Que foram os mais fracos do grupo União com duas vitórias Ganhou do Jaguarina e do Brasiles O Jaguarina Uma vitória Ganhou do Brasiles E o Brasiles Uma vitória Ganhou do Jaguarina Os quatro Que vão ficar de fora Supostamente Vai ganhar do Brasiles Na última partida Por obrigação Que o time Não é porque era ruim É a molecada nova Trinta minutos Decorridos de partida Do segundo tempo Aqui no Pradão Na cidade de Limeira Dois pro Independente Zero Pro União, Barbarense O time do Independente Da cobrança de lateral Vai o jogador Gabriel Pra cobrança Trabalha Gabriel Pra Matheus Petrúlio Trabalhando ali Na verdade É o Lucas Soares Quem tava na bola Acabou recebendo a falta Falta de ataque Do time do Independente Falta pro União, Barbarense Cobrar pelo setor esquerdo Vai Moraes Já cobrou Solta a bola com Rodolfo Domina Rodolfo Na zaga do União, Barbarense Na direita Pra Eliandro O União, Barbarense Ainda tenta Bola lá Pelo setor direito Rolou pra Brandon Trabalha O camisa 11 Do União, Barbarense Protegeu Solta ali no meio Pra Luiz Antônio Perto da esquerda Da bola Ligação Rápida pra Moraes Pela esquerda Vai Moraes Tem ao seu lado O Daniel Dandan Tá bem marcado ali O lateral esquerdo Do União, Barbarense Pra Luviseto Dominando Trabalhando O time do União, Barbarense Dois em cima dele Boa bola pra Dandan Chega o zagueiro Toca a bola pra fora Vladimir Não teve vergonha nenhuma Em tirar dali o Gustavo A posse do União Vai Moraes Pra cobrança de lateral Pro time do União, Barbarense Não tem opção Não tem opção Solta curtinho ali pro Dandan Devolveu pra Moraes Outra vez pra Dandan Pro jogador Luiz Antônio Vai na jogada De linha de fundo Tentou cruzamento Cortou o zagueiro A bola vai pra escanteio Vladimir Escanteio Não Tiro de meta Todo mundo esperava Escanteio O árbitro acabou Confirmando apenas O tiro de meta Trinta e dois minutos Marco eletrônico Da Brasil Dois pro Independente Zero Pro União, Barbarense Aqui no Pradão Na cidade de Lilemeira O Independente Vai conquistando A sua classificação Pra próxima fase É, uma coisa Que irrita um pouco mais ainda É que nenhum jogador Chamado atacante Vamos falar assim Tem aquela manha De tentar cavar um pênalti Entendeu? Fazer alguma coisa É o desespero Que você precisa do resultado A ruindade é tão grande Que você não serve Nem pra cavar pênalti Quase trinta e três minutos Bola solta ali Com o Lucas Soares Protegeu o João Gabriel E o goleiro pegou Fora da grande área Falta marcada É, tem que dar cartão Se tocou com a mão Fora da área Tem que dar cartão E vai pintar Cartão amarelo Pro Vinícius É bola pro Independente E foi numa falha Do João Gabriel Poderia ter Devolvido a bola De forma mais adequada Pra ele pegar Na grande área Poderia ter feito O giro em cima Do lateral Foi apoito Apoiou da bola Coisa difícil de acontecer Mas fez a besteira Aí o goleiro saiu Deu a descarga Falta Na linha Da grande área É um escanteio De mangas curtas Para o time do Independente Cobrar O Independente Que daqui a pouco Mexe no jogo Vem o 14 pro jogo Viu Vladimir Ah, eu sabia Que o Eric iria entrar Vai entrar daqui a pouquinho Portanto Dois homens Guardaçando o canto Esquerdo do goleiro O Vinícius O time do Independente Vai pra cobrança De falta 33 minutos e meio Decorridos de partida Da etapa complementar Bola solta De Caio Pro gol Gol Ah, do Independente Que golaço Caio Caio cobrando a falta Com o goleiro Pegou a bola Fora da grande área Meteu um cruzado E a bola foi morrendo No canto direito Do goleiro Vinícius Amplia Mexe de novo No placar O galo Três Pro Independente Caio Marca o segundo dele Três Pro Independente Zero Pro União Pro Marense Quando a explosão Do gol Acontece A galera Vibra de emoção E agora Vinícius Três Pro Independente Gol De Caio Na cobrança De falta Amplia O time do galo Mais uma vez Vladimir Como é bom Como é bonito Ver gols de falta Tá faltando isso No nosso futebol O Caio Com imensa categoria Surpreendeu a todo mundo Que todos Aguardavam o cruzamento Surpreendeu o goleiro Vinícius E acabou cobrando direto Pro fundo das redes Segundo gol dele No jogo Terceiro gol Do Independente Três a zero E no primeiro turno Também ele fez dois Lá em Santa Bárbara do Oeste Trinta e cinco minutos E agora Fofão Ele surpreendeu Exatamente aquele Que não poderia ser surpreendido O goleiro Agora Aquele torcedor O fanático Fala Vamos que dá tempo ainda Gente O Caio já foi pro Brezo Desde o primeiro jogo Teve mudança Na equipe Do Independente A última O Eric entrou no lugar Do Matheus Dez Saiu o Matheus Com a dez Entrou o Eric Com a quatorze O Eric O Eric catorze Entrou na equipe Do técnico Jorge Parraga Eric Com o K Com o K É com o K Lá vem o Neon Barbarense Com o jogador Daniel Dandan Chegou do Brito Na cobertura E na volta Lá vem trabalhando O time do Independente Rolou para o Lucas Soares Ingressou na grande área Tocou no zagueiro Bola vai para fora Escanteio Vladimir O FU estava lá na cobertura O zagueiro do União Barbarense Bola pela linha de fundo Escanteio para o Galo 36 minutos passados De partida Desse segundo tempo O Independente Vai Carimbando a sua passagem Para a próxima fase Do Campeonato Paulista Da segunda divisão União Não tem mais chance alguma Com esse resultado Vai sendo eliminado Igor Cursino Vai para a cobrança De escanteio Perda direita Na bola Levantou Chegou O goleiro Meteu um tapa na bola A bola vai caindo ali No meio campo Tenta a disputa ali Com o jogador Vitinho Trabalha O time do Independente Recupera a bola Bola ali no meio Tocou para Gustavo Na direita Para o jogador Gabriel Chega primeiro no lance O Moraes toca a bola Para fora Vladimir Tadio Moraes Chegou Trinta e sete minutos Segundo tempo Aqui no Pradão Na cidade de Limeira Lá vem o time do Independente Ficou caído O jogador Pediu uma falta O árbitro manda seguir Recupera O time do União Barbarense Com o jogador Que a Luviseto Tentou para Luiz Antônio Luiz Antônio faz a proteção Tocou no jogador Do Independente Vai para fora Lateral para o time Do União Barbarense cobrar Vai Moraes Para a cobrança Cobrou rápido Para Daniel Dandã Pelo setor esquerdo Tem a marcação do Gustavo Vai Dandã Parou Protegeu Tem dois em cima dele Chegou O Caio na cobertura A sobra de bola Vai ficando ainda Com o jogador Com o jogador Gustavo Mas ainda ganha Mas ainda ganhou Boa bola Bola do Lucas Soares Bola ali com o jogador Que é Luiz Antônio Dominou Perdeu na sequência Recupera o time do Independente Bola com o Lucas Soares Chegou Igor Cursino Na jogada Ligou na direita Onde está o jogador João Gabriel Dominou Gabriel Rolou para Gustavo Gomes Ali pelo setor direito Na intermediária Vira o jogo Lá pelo setor esquerdo Onde está posicionado O jogador Gustavo Trabalha o time do Independente Vem pelo setor esquerdo Vai partir para cima Da marcação Boa bola Tentou Parou Prendeu Tirou a zaga Do União Brabarense Tira Luiz Antônio A sobra de bola Vai ficando ali No meio campo Trabalhando de novo O Maicon Trabalha Maicon Quarto zagueiro Da equipe do Independente Dominou a zaga Do União Brabarense Recupera o Independente Jogada dele de fundo Com o Lucas Soares Tocou para Igor Cursino A batida Para fora Pede o gol Feito de cara Para o gol Ele toca para fora Foi desplicente É porque está 3 a 0 Não teve concentração Igor no chute Teve torcedor Que gritou gol Mas a bola foi para fora Quase 40 minutos Marco eletrônico Da Brasil 3 para o Independente 0 para o União Brabarense Gols de Gabriel Ramalho 2 de Caio Marcaram para o Galo União Brabarense 0 Finalzinho de jogo Aqui no Pradão Está caído o jogador Do União Brabarense Vladimir Isso está caído lá Não consigo identificar Daqui quem é Mas o jogo está parado É solicitada a presença Do departamento médico Interessante né O elenco do União Brabarense É tão limitado Que apenas uma alteração A entrada do Dandan Que os jogadores reservas Nem vieram para o aquecimento Ou seja A não ser por contusão Não faz nenhuma menção De modificar o Buzinari Não tem Não tem Não há o que fazer né O jogo não O jogo retrasado aí Entrou um menininho lá Contra o do Rio Branco Garotinho entrou Coitado Ele estava tremendo Mais que vara verde Entrou de calça Calça plástica Fralda e tudo mais Trombou com o zagueiro Do Rio Branco E ficou estapelado no chão Não tem Não tem qualidade Infelizmente Parabéns para Para aquele Para o treinador Do zagueiro No começo do campeonato Ele que montou Ajudou a montar Essa maravilha Desse time Não há o que reclamar Eu Eu perdoo Só a diretoria Que fez uma escolha Pelo passado que tem Mas o presente Eu já vi Que é uma porcaria também Ô Vladimir Confirma pra mim O Gustavo entrou No lugar de quem? O Gustavo Camisa 13 Entrou no lugar Do camisa 5 Maicon Ah Maicon É Micael né Não é o Maicon 5 Micael 4 É então Eu achei que ele tinha Entrado no lugar Do Do Micael Não Micael 4 Micael Tá em campo O Maicon Douglas 41 minutos O Maicon Camisa 4 Continua no jogo Não não Micael Camisa 4 Continua no jogo Quem saiu Foi o Maicon Camisa 5 Entendeu agora Jesus O Maicon Saiu O Micael Fica no jogo Os dois em time Eu jogo uma mais Não tem problema nenhum Não tem problema Vamos que vamos 42 minutos Marco eletrônico Da Brasil João Gabriel Lançou pra Daniel Dandã Chegou o Gabriel Da equipe do Independente A bola vai ficando Com o lateral esquerdo Do Moraes Do União E o União Tá com a menos O Juninho Saiu O Brandon Tá caído O jogador Do União Quem que tá O Juninho Foi quem saiu Naquele lance lá E ninguém entrou Ainda no lugar dele Põe o Maicon Pro time do União Boa Bola na direita Lá vem o União Brabarense Com o Vitinho Tentou a batida Tirou Zagueira Afasta de qualquer maneira O Igor Lá vem o Independente Bola com o Lucas Soares lá pela ponta esquerda Tem o Igor O Lucas O camisa de número 16 Que é o Lucas Marques Corria ali no meio campo O Lucas Soares Vem com o Igor Cursino Tirou lá atrás O Vitinho Pro time do União Brabarense Desce o União 42 e 40 Finalzinho de jogo Aqui no Pradão O União O time do Independente Vai vencendo o jogo Por 3 a 0 Bola na direita Lá vem descendo O time do União Tentou a batida Muito forte né Sem qualquer perigo Pro goleiro Felipe Vladimir Era o Brandon Quem tentava a jogada E agora tem alteração No União Vai entrar o Rafael Rafael com a 15 Tá entrando no lugar Do Juninho Que já saiu com a 10 Já disse semana passada Esse menino É muito bom de bola É base É muito bom de bola Melhor que o Luiz Antônio Melhor que o Breno Se colocar tudo no culificador Não dá meia perna De jogador de bola Esse menino É um bom jogador 43 minutos Finalzinho de jogo Aqui no Pradão Na cidade de Limeira 3 pro Independente 0 pro União Brabarense União Vai dando a Deus A chance de classificação Para a próxima etapa Do Campeonato Paulista Da segunda divisão Em sua décima segunda rodada O Independente Vai garantindo A sua passagem Vai carimbando O passaporte Para a próxima etapa Desta competição 43 e 40 Finalzinho de jogo Aqui no Pradão O time do Independente Tá cobrança de lateral O Arthur tá marcando A posse de bola Pro Independente O jogo já tá ruim Tá demorando ali O que tá acontecendo ali Lá vem o Independente Na cobrança do lateral Fica caído o atacante Falta marcada agora Vladimir É o jogo fica concentrado Lá naquela ponta Posse de bola Agora pro Independente E um dos que Menos culpa tem É o Guilherme Buzinari Treinador do União Nessas duas partidas Que aliás Me agradou Como treinador mesmo Em apenas dois jogos Rezo a sua cartilha Eu adoço a sua cartilha Ah então Com açúcar Ou com adoçante Com adoçante Um abraço ao Mário José de Carvalho Paulo Monaro Obrigado pela audiência O vereador Paulo Monaro Conosco 44 e 30 Decorridos de partida Da etapa complementar É falta Escanteio pro time Do Independente Lá vem bola Cruzamento na segunda Trave Cabecei pro gol Edu Brito Gol Do Galo Aos 44 minutos Cobrança de escanteio Na segunda Trave Subiu sozinho O zagueirão Capitão Edu Brito E mandou pro fundo Das redes Do goleiro Vinícius Fazendo o quarto Gol É de goleada 4 pro Independente Zero Pro União Pro Marense Quando a explosão Do gol Acontece A galera Vibra de emoção E agora Vinícius E confere o placar Aqui no Pradão 4 pro Independente 0 pro União Pro União O detalhe do gol É seu Vladimir A União Lá vem a União Pênalti Caiu na grande área Ali Marcou pênalti Marcou pênalti A União tem a chance De fazer pelo menos Um golzinho É o gol do Independente Foi gol de pelada Com tranquilidade O Edu Brito Colocou pra cedo E agora O pênalti Foi cometido Pra cima do Brandon E quem vai bater? O próprio Brandon Foi ele quem pegou a bola O artilheiro O artilheiro Do União Barbarense Com 5 gols E teve cartão amarelo Pro camisa 8 Gustavo Camisa qual? O 8 Gustavo Tomou o cartão amarelo Recebe cartão amarelo Gustavo Gomes Do Independente Se o goleiro Seu beck Ele só bota O União Barbarense Pra cobrança Pênalti Pode diminuir O placar Tá 4 a 0 Pro Galo 46 Vamos até 48 Brandon O ídolo O ídolo Do fofão Vai pra cobrança De Pênalti Aqui No Pradão Pode diminuir O União Barbarense Brandon Pode fazer O sexto gol dele Vai Brandon Toma distância Está autorizado Camisa 11 Do União Barbarense Correu pra bola Brandon Perda direita Pro gol E comemora Gol Do União Barbarense Brandon Camisa 11 Diminui 4 pro Independente 1 pro União Barbarense Quando a explosão Do gol acontece Galera Vibra de emoção E agora Felipe E confere o placar Do Pradão 4 pro Galo 1 pro Leão O detalhe do gol É seu Vladimir Cobrança bem feita Muito bem feita Aliás Pelo Brandon Sem chances Nenhuma de defesa Pro Felipe Diminui o placar O artilheiro Do União No campeonato Marca o seu Sexto gol 47 30 Mais 3 Vamos a 48 Tava o Gomes Fez o lançamento Tirou lá atrás Eleandro Domina pra zaga Do União Barbarense Quase que perde Bola solta Pro quarto zagueiro João Gabriel Dominando João Gabriel Rolou pra Vitinho Boa bola Na passagem Ali em cima Do atacante Rolou pra O Brendon É pro Vitinho O Brendon Corre atrás da bola Boa bola Na jogada de Lírio Fundo Lá pelo setor direito Devolveu Trabalhou O time do União Barbarense Jogada de Lírio Fundo Tentou o cruzamento Bateu na zaga Vai pra fora Vladimir Arremesso Posse de bola Pro União Nesse finalzinho do jogo Arremesso lateral Já cobrado Lá vem União Barbarense Aperta Quatro pro Independente Um pro União Barbarense União Barbarense Vai dando a Deus A chance de classificação No campeonato paulista Da segunda divisão O Independente Vai garantindo A sua passagem Pra próxima fase Trabalha Vitinho Lá pelo setor direito Bom jogador Luiz Antônio Perto da esquerda Da bola Levantou na cabeça Do Daniel Dandã Tentou o domínio Ali o Luizeto Não conseguiu A sobra de bola Quando ergue o braço Apita o árbitro Fim de jogo No Pradão Quatro pro Independente Um pro União Barbarense União Barbarense Sem chance agora De se classificar Vai cumprir a tabela Apenas O Independente Já classificado Apoio Apoio Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Têxtil Canatiba O Diz do Momento Diário Cada dia mais O Jornal da Cidade Elifab 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 Distribuidor Net Do Brasil Esportivo O refrigerante Do prazer Luitex Máquinas Máquinas Ferramentas Equipamentos Com os melhores preços De nossa região BR Comunicação Especializada na produção De vídeos institucionais Agência de comunicação Da Rádio Brasil Realização Rádio Brasil AM 690 SB Notícias A sua cidade online E TV SB Notícias